Você chega, eu pego, você bebe, eu pago Chega lá parceira, sei que você anda Se ela vem a minha volta ao mar, se eu não anda Dá pra ver aquele nosso velho promenado Você chega, eu pego, você bebe, eu pago Parceira, vem pra cima dela E assim eu pego ela, vem pra mim Tá no meu lado e eu não tenho nem como chegar Você chega, minha amiga, volta aí Eles não deixam, eu me mojinar Eu tô acabando, você trouxe todos os tempos O time aparelho, o nome é meu, tá certo Minha melhor amiga, você ama Se ela tá lá e tá já já, tá lá perto O meu primeiro fica assim, chega nela e fica amiga Você sabe que você faz, né? Ai, eu pego, você bebe, eu pego, você bebe Chega lá parceira, eu sei que você anda Se ela vem a minha volta ao mar, seu comprada É aquele nosso velho dominado Cê chega, eu pego, cê bebe, eu pago Chega na parceira, eu sei que você manda Cê não pega minha mão, eu pago, cê não manda É aquele nosso velho dominado Cê chega, eu pego, cê bebe, eu pago É aquele nosso velho dominado Cê chega, eu pego, cê bebe, eu pago Chega na parceira, eu sei que você manda Cê não pega minha mão, eu pago, cê não manda É aquele nosso velho dominado Cê chega, eu pego, cê bebe, cê bui a sanconeou Chega lá parceira, eu sei que você manda Se ela vem da minha boca eu pago, sai comanda Pra que tem aquele nosso velho dominado Você chega, eu pego, você pega Chega lá parceira, eu sei que você manda Se ela vem da minha boca eu pago, sai comanda Pra que tem aquele nosso velho dominado Você chega, eu pego, você pega Eu faço assim Assim a parceira da festa ali Você chega, eu pego, você pega Ah parceira